Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo é pra ajudar vocês que querem facilitar a sua vida, principalmente até se você for criador de conteúdo. Esse vídeo tem o intuito de mostrar algumas coisas pra vocês, uma dica muito boa, porque eu tenho inteiro respondo pra gente Tipo, como que você grava não sei o que, como que você faz pra gravar uma gameplay de mobile? Ou enfim, e ao longo do tempo de profissão a gente vai aprendendo a otimizar os nossos métodos de trabalho. Por que que eu tô falando isso? Muitas vezes eu tenho que, sei lá, eu tô gravando, eu preciso editar ao mesmo tempo, fazer uma live, responder uma mensagem, e tem uma maneira muito prática de fazer isso. A pessoa acaba sempre achando umas gambiarras e tal, mas tem uma maneira oficial, muito prática, de vincular o seu celular ao seu computador, ao seu setup, tá? E eu vou ensinar isso hoje pra vocês de maneira oficial, sem muitas dores de cabeça. Sempre você precisa baixar arquivos que você não conhece, de empresas que você não conhece. E isso aqui também ajuda pra você que quiser gravar a gameplay do seu celular. Se o seu celular não é muito bom e você quiser gravar a gameplay, sei lá, você joga Free Fire, você joga Fortnite Mobile, você não precisa ter, às vezes, um super celular pra gravar. Só se for gravar direto nele, né? Então, o meu celular, ele conseguiria gravar direto, mas gravar direto no PC é uma facilidade pra mim, né? Então, hoje, eu vou mostrar pra vocês um aplicativo que chama Samsung Flow. O link vai estar no topo da descrição. É um aplicativo muito bom. E eu já vou mostrar o porquê ele funcionando ao vivo com o meu celular, ok? Então, vamos começar. O que o Samsung Flow faz? Eu vou mostrar aqui, por quê? Porque eu adaptei o meu setup de uma maneira que vocês vão conseguir enxergar muito bem o que está acontecendo. E, na verdade, a mágica já está aí na tela. Vocês estão vendo isso aqui, ó. Eu não tô nem gravando a tela do notebook, porque eu queria mostrar exatamente a função com vocês. Porque ele está sendo exatamente a tela do meu celular. Tem a parada de frequência da câmera, então, talvez, a telinha do celular desse Streamlix. Então, vocês estão vendo? Aqui tá o meu celular, certo? E tudo o que eu fizer no meu celular também tá funcionando ali atrás, certo? Então, vamos supor aqui, eu vou abrir o meu Google. Ok? Então, funcionou. Então, olha, tudo o que eu fizer aqui vai funcionar diretamente ali. Deixa eu abrir um jogo pra vocês verem. Deixa eu pegar um Free Fire. Pior que eu não sei nem se está atualizado faz tempo que eu não jogo Free Fire. Mas, beleza. Olha que animal. A tela ali já se adaptou. Ela já foi para a horizontal. É óbvio que tem um atrasinho, né? Você não vai conseguir. Até consegue usar algumas coisas por ali, mas não vai rolar. Enfim, se você... Olha que prático, velho. E pra ti foi muito difícil configurar isso? Mano, não, velho. É muito fácil configurar. E eu vou ensinar pra vocês como que faz a configuração também. Deu um erro de conexão. Eu acho que não está atualizado. Precisa atualizar o aplicativo. Mas, ok. Mano, olha isso, cara. É muito prático e muito maneiro. Certo? E tá soltando barulho e agora vai atrapalhar meu vídeo. Mas, pelo menos, eu acho que deu pra mostrar pra vocês. Enfim, então, como eu mostrei pra vocês, o tempo de resposta é real. É muito rápido, certo? Agora aqui o celular teclareou também, com a iluminação. E como vocês podem ver, responde imediatamente ali. O Samsung Flow é incrível. Também funciona com tablet, caso você tenha o tablet da Samsung. E eu vou deixar o link na descrição pra você ter mais informações. Mas eu vou ensinar pra vocês como configura, porque é rapidinho. É muito fácil de fazer. Vamos desconectar esse celular. Descadastrar o aparelho. Descadastrei o celular, certo? Ele voltou pra cá. 100% normal. O Flow já está aberto aqui. Quando você baixar o aplicativo, você tem que baixar ele no seu PC, né? Eu estou usando aqui o Odyssey Z. Então, você baixa ele no seu PC. Baixa ele também no seu celular. E eu já vou abrir os dois, ok? Então, a princípio, você vai clicar em iniciar. Ele vai procurar. E ele já vai achar o seu celular. O meu já está até pareado aqui. Você clica. Ele vai te pedir algumas chaves de confirmação. Então, você bate se a chave é a mesma que está na sua tela e tal. Dá ok nos dois aplicativos. Tanto em um quanto no outro. Ah, isso é muito louco. Você pode desbloquear o seu computador pelo leitor de íris do celular. Que é incrível também. Eu não vou usar, tá? Porque... Beleza. Então, eu queria que o tutorial fosse mais complexo. De verdade. Mas já está pronto. Já estão vinculados. Certo? Já está conectado ao Note. Se eu clicar aqui, ele já automaticamente vai pegar a tela. Se não me engano, eu tenho que dar autorização aqui no celular também. Deixa eu ver. Ele entra em modo de economia de brilho de tela, né? Então, você também consegue controlar diretamente pelo seu computador. Caso você ache mais prático, certo? Então, se eu clicar aqui, eu consigo ir para os lados, ó. Tá vendo? Eu tenho todo o controle. Se eu quiser abrir os aplicativos também. Inclusive, digitar. Então, eu quero abrir, por exemplo, a minha aba de game. Certo? O Game Launcher. Então, cliquei aqui. Cliquei. Game Launcher. Certo? Que é a melhor maneira de executar jogos também e tal. Porque o meu celular... Oficialmente, eu não preciso usar isso. Porque o meu celular é muito bom. O S9 é muito poderoso. Mas, né? Para gravar que eu estou usando, eu não preciso usar o Flow. Mas o Flow, ele facilita muito a minha vida. E eu acredito que ele pode facilitar a vida de vocês também. Então, aqui tem todos os meus jogos. Eu posso não só abrir o jogo, como eu também posso jogar ele daqui. É bacana que a resolução fica legal. A funcionalidade é muito boa. Certo? Então, abri o cookie. O cookie clicker aí. Tá abrindo o jogo. Certo? De novo, você tem tudo acontecendo simultaneamente. Tanto no celular, quanto no seu notebook. Eu vou permitir. Já abriu. Já me identificou. E deixa eu ver. Já posso clicar. Já está funcionando. Certo? A gente conseguiu... Olha o autoclique. Comprei o autoclique aqui. Fiz o comecente do tutorial, né? Então, é isso, mano. Como vocês podem ver. Está funcionando perfeitamente. Está rodando no meu celular. Ou seja, processamento baixíssimo. Tanto no celular, quanto aqui. Caso o celular seja mais fraco. Isso aqui funciona de maneira maravilhosa. Ah, outro detalhe. Eles dois estão conectados pela rede Wi-Fi. Então, não tem outra necessidade de conexão mais complexa, né? Não precisa de cabos. Não precisa de nada. Ele é excelente para transferir arquivos. Também, obviamente, que eu foquei só nessa parte de reprodução remota, né? Mas, ele tem um sistema de transferência de arquivos que é muito bom. Deixa eu mostrar para vocês. Você clicando aqui em cima. Tem um Smart View. Eu posso simplesmente desativar ele. Aqui, a gente tem área de transferência. Porque, se eu clicar aqui, eu consigo ver os arquivos. Eles ficam aqui, né? Quando você quer transferir um de outro. Aqui está o roteador Wi-Fi também. Beleza? E é isso. Aqui estão as notificações e tudo isso, né? E tudo que acontece de uma maneira ou de outra. Enfim, muitas pessoas pedem esse tipo de dúvida. Como você faz e tal. Ao longo do tempo da profissão, né? Você fica o dia inteiro na frente dos seus computadores, das suas máquinas. Você acaba pegando esses esqueminhas que facilitam muito a nossa vida. E eu acho que esse aqui é um desses exemplos de aplicativos que não vão te dar doido de cabeça. Vão te ajudar para sempre. E é de uma fonte 100% confiável, que é a Samsung. Certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar o seu like, seu comentário. Se inscrever no canal para muito mais conteúdo. Se vocês quiserem mais dúvidas ou dicas, não esqueçam de enviar também no campo dos comentários. E o link para você baixar o Samsung Flow e utilizar esse aplicativo incrível está lá no topo da descrição. Minus queridos, muito obrigado. Tamo junto. Um beijo. É nóis. E tchau.